Pois é, pessoal, alguns candidatos ou alguns ex-ministros de candidatos já estão falando sobre reforma tributária. E já estão falando abertamente que não tem esse papo, não. Tem que aumentar imposto mesmo. Olha só a coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é o caso? Vocês sabem, eu sempre fui da opinião que reforma tributária não. Deixa quieto. Aí o pessoal vem com aquele papo de que não precisamos simplificar os impostos porque os impostos são muito complexos no Brasil. E eu já falei pra vocês, essa história não resolve. Isso só aumenta imposto. É sempre a mesma coisa. O governo pode até fazer um projeto bacana reduzindo mesmo alguns impostos, simplificando os impostos. Mas aí vai chegar na Câmara, o que vai acontecer? O deputado do Estado tal, eu falo, ah não, do jeito que está, o meu Estado vai perder a arrecadação. Não pode. Tem que botar um penduricalho qualquer aí pro meu Estado voltar a arrecadação dele. Aí vai pro outro, o outro cara vai falar, não, isso aí não pode, que o meu Estado aqui vai perder a arrecadação. Então bota esse outro penduricalho na coisa. No final das contas, sabe quem é que não vai estar lá pra reclamar do projeto? Você. Você não vai estar lá. Quem vai estar lá vai ser só os deputados dos Estados. Vai ser só as grandes empresas. As grandes empresas vão reclamar. Ah não, aí o imposto vai ficar muito pesado pra mim. Dá um jeito de mudar isso daí. Sabe quem não vai estar lá pra reclamar? Você. Você vai se fuder. Porque você não é ouvido por ninguém nessa história. Então não adianta. A reforma tributária, ela sempre aumenta o imposto e não simplifica nada. Cria novos gatilhos, cria novas confusões. Simplificar mesmo não simplifica nada. Mas aqui já tem um caso aqui do Maílson da Nóbrega, que era um ex-ministro do Lula, ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso também, de esquerda. E já tá falando não porque o Brasil temos um orçamento que 95% são de gastos obrigatórios com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O Brasil não resolve isso sem fazer uma reforma tributária, uma reforma fiscal e coisa e tal. Cara, não tem jeito. Esse pessoal, o motivo do Estado existir é pra roubar você. É pra isso que ele serve. Ele não tem nenhum outro propósito. Se você, algum dia na sua vida, achou que o propósito do Estado era prover educação, segurança, saúde, pipipi, popopó, não. O objetivo do Estado é roubar você. Ele pode até dizer pra você que ele prover essas coisas, mas se você olhar ali na ponta do lápis, o quanto que ele tá te retornando de dinheiro do imposto que ele roubou de você é merreca. É igual um cara te assaltar, apontar uma arma na sua cara, falar aqui, me dá a sua carteira aí, com mil reais que você tá na sua carteira aqui. Aí toma aqui dois reais de volta, que é pra não dizer que eu roubei de você. Eu tô fazendo aqui um trabalho estatal de retornar impostos pra você. Tá aqui, dois reais em troco dos seus mil. É tipo isso que faz o Estado, né? Então, já tão falando aqui, e olha o que eu digo, né? Eles tão falando aqui de forma aberta, tanto pra Lula quanto pra Bolsonaro, qualquer um que ganhar teria que fazer essa reforma tributária. A gente já vem vendo o Paulo Guedes, quer fazer reforma tributária, fala em reforma tributária, mas a coisa não anda. Agora, você pode ter certeza que chegando no ano que vem, com essa redução do ICMS que teve na gasolina nos Estados, vai ter uma pressão enorme para a reforma tributária. E como é que vai ser essa reforma tributária? Eu não sei. Se segurem aí. Tomara que o pessoal consiga segurar. É o que eu falo. É melhor não ter reforma. Não caia nesse papo de que, ah, vamos simplificar os impostos. Temos que fazer uma reforma pra simplificar. Não, não existe isso. Toda reforma aumenta o imposto. Pelo menos aqui eles estão sendo honestos. Temos que fazer reforma pra roubar mais o pessoal. O pessoal tá conseguindo ser muito feliz aí, tá conseguindo viver a vida deles. Não, temos que chicotear mais esse poveco aí. Porque enquanto eles não revoltarem, é porque estão sendo pouco chicoteados. Então tem que chicotear mais a galera, roubar mais imposto deles. Porque se tá todo mundo feliz aí, tá todo mundo tranquilo, é sinal que o governo tá falhando no principal objetivo deles, que é extorquir a população. Enfim, é uma triste realidade, né? E olha só quem diz aqui. Uma das pessoas falou que, olha só aqui, o Henrique Meirelles, né? Quem que é esse cara mesmo? Ah, aquele cara que foi ministro do Lula. E por algum motivo as pessoas acharam que era uma coisa bacana ele estar junto com o Lula naquela reunião dos perdedores ali. Vocês lembram da reunião dos perdedores do Lula? Que ele juntou todo mundo que já perdeu eleição na esquerda? O Henrique Meirelles era turma, cara. Ele foi ministro do Lula. Não muda nada em termos de política econômica. O cara é socialista do mesmo jeito, né? E já falou aqui que não, que precisamos de aumentar impostos, tem que fazer reforma tributária também. Meu amigo, se preparem. 2023 não vai dar bom, não. Não importa o que acontecer. Mas eu ainda acho. É menos pior com o Bolsonaro, evidentemente. Por quê? Com o Lula, meu amigo. A Hilliard não tem chance nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.